Olá, seja bem-vindo ao Conquista em Resultados. Hoje nós vamos fazer o unboxing dessa TV de 32 polegadas da LG, a LG 32LK61. Vamos lá! Muito bem, você que está procurando então uma TV de 32 polegadas Smart TV, um modelo de entrada da LG, esta aqui é uma boa opção, a LG 32LK61. Ela é uma TV de 32 polegadas, ou seja, tem basicamente 80 centímetros na extensão de tela, e ela por ser Smart, ela vem com o famoso WebOS da LG. Tem também a função Dynamic Color, que dá um contraste melhor nas cores, possui um HDR ativo, lembrando que esse HDR ativo é apenas uma simulação do HDR, não é aquele HDR10 que a gente vê nas TVs tops de linha. E aqui na casa está dizendo também que ela é Surround, tem um som de amplitude aí que pega todo o ambiente. Lembrando então que ela é uma TV de entrada aí da LG, no segmento de 32 polegadas. É uma TV de lançamento de 2018 e é a primeira aí entre as Smart TV da LG de 32 polegadas, tá ok? Vamos lá então fazer o unboxing e ver o que tem dentro da caixa, tá ok? Começando aqui por cima, nós vamos abrir aqui por cima, tirando aqui o lacre aqui de cima. Aqui você já vai encontrar o par de pés, que são os dois pés que sustentam a TV. Deitando a caixa aqui eu já consigo puxar este isopor aqui, que faz a proteção, e eu já tenho a TV praticamente na mão aqui, ó. Ela já vem na mão. Então a gente já tem aqui a TV, eu vou deixá-la um pouquinho de lado porque tem mais coisa ali dentro da caixa. Na caixa você vai encontrar ainda o cabo de força, manuais e guia de instalação rápido, o controle remoto da LG, que é bem padrão assim nas TVs da LG, parafuso para você fixar os pés, e um par de pilhas do tipo palito AAA, para você colocar no seu controle remoto e já sair ligando aí, né? Afinal de contas você já quer assistir a TV. Aqui então você já tem a TV desembalada, ela tem aqui os selos de energia do Inmetro, ela não vem com nenhuma proteção aqui na frente da tela, que é tipo aqueles plásticos que protegem. Então é muito importante quando você estiver tirando ela da embalagem, não forçar muito aqui, não pegar aqui na tela, aproveitar que ela tem umas bordas grandes, que você pode pegar sem ter que apertar o display. Aqui atrás você tem todas as entradas e conexões que eu vou mencionar lá no vídeo de review, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para você poder receber o vídeo de review e conhecer melhor essa TV da LG. Muito bem, quando você for montar os pés da sua TV LG 32 polegadas, a recomendação do fabricante é que você coloque ela com a tela virada para baixo, como está aqui, em cima de uma superfície macia, como um edredom ou um cobertor ou alguma coisa parecida. Se você não tiver um edredom ou outra coisa macia para você colocar a tela virada em cima, você pode utilizar a própria caixa que vem com o produto, basta desmontá-la usando a parte interna que está mais limpa e dobrando assim uma parte sobre a outra, você vai ter então uma superfície um pouco mais macia que você pode colocar a sua TV, mas o recomendável é que você coloque em uma superfície plana sobre alguma coisa macia, que é o caso aqui. Então esta é a posição para você começar a montar os pés. Os pés dessa TV tem uma parte menor e uma parte maior. Reparem aqui, eu vou até colocar ao contrário aqui, para vocês verem, tem uma parte menor e maior. Então eu vou lembrar que a parte menor, que é esta aqui, ela vai ficar voltada para a parte de trás da televisão, ok? Você tem dois locais de encaixe do pé, um aqui e o outro ali na outra ponta aqui. Na hora de fazer o encaixe do pé, existe apenas uma única posição em que dá encaixe aqui. Se você colocar ao contrário, não vai dar certo. Então existe uma posição única de encaixe. Você vai encaixar aqui e vai usar um dos parafusos que vieram aí no conjunto, colocando aqui no meio e aparafusando. O mesmo procedimento você vai fazer com o pé do outro lado, ou seja, você vai colocar a parte menor para trás, pegar o parafuso e vai atarrachar aqui. Vale lembrar para você, para você não forçar muito aqui, senão pode espanar lá dentro, porque lá é de plástico. Vamos colocar a TV em pé, colocar o cabo de força, depois conectar a antena e fazer os ajustes iniciais. O cabo de força, você vai localizar a entrada aqui, a conexão dele aqui atrás, e ele já vem assim, já vem do tipo dobrado, assim, tipo em L, que facilita na hora que você estiver com essa televisão na parede, num suporte, porque essa TV tem as furações aqui de suporte da parede, tá ok? Então aqui você vem e coloca o cabo de força nesta posição, desta forma. A conexão de antena é feita aqui, na entrada RF, que é essa entrada aqui. Essa televisão tem apenas uma entrada RF, uma entrada para a antena. Existem umas televisões antigas, que tem uma entrada igualzinha a essa aqui, para a antena e outra para cabo. Ou seja, você ligava a antena interna numa das conexões e na outra você ligava o seu conversor de TV a cabo, né? Ou de parabólica, que exigisse uma entrada RF exclusiva de cabo. Atualmente, só existe uma única entrada. Então aqui você só vem e faz a conexão da antena aqui. Também não forçando muito, porque esses aparelhos modernos de hoje, se você forçar muito, acaba quebrando, tá ok? Bom, as pilhas você coloca aqui no controle remoto. Antes de a gente começar a fazer a configuração, um detalhe bastante interessante do controle remoto dessa TV, é que ela já vem com os botões aqui, ó, de acesso direto ao Netflix e ao serviço de streaming da Amazon, que é parecido também com o Netflix. Muito bem, vamos começar então as nossas configurações iniciais. Primeiramente você vem no controle remoto e aperta o Power. Vai aparecer a tela da LG e aí a inscrição WebOS, já indicando que ela tem aquela interface WebOS que todo mundo já conhece aí da LG. Ele pede para você apertar o botão OK do controle remoto, que é esse o botão central aqui, ó. Aí você configura o idioma, aqui vamos em português, para cima e para baixo aqui na setinha, para cima e para baixo, português e dá o OK também aqui no meio, ó. Selecionei o idioma, fuso horário, vou escolher aqui uma cidade, São Paulo. E na sequência dou o OK. Ele pergunta se você quer usá-la como na sua residência ou em loja. Se você for usar em loja, que é essa segunda opção aqui, vai ficar aquele demo que tem na loja, um demo específico da LG. Eu vou escolher casa. Então, novamente, eu aperto o botão OK, ó. E aí já cai no OK e dou OK novamente. Aqui entra a parte de conexão de internet. Então vai perguntar se é com fio ou sem fio. Eu vou escolher sem fio. E vou escolher a minha rede aqui. Vou colocar a minha rede e a senha e vamos para os passos seguintes. Inserida a senha, nós vamos aqui no Enter, que é aqui no canto direito. Vai sempre com as setas de direção aqui, tá ok? E dou Enter. E está aqui mostrando que vai conectar. Aqui, então, tem um resumo, o tipo de conexão, conexão sem fio, a minha rede, a minha rede. Aí ele escreve em maravilha. Tem aqui o aviso legal, que são aí praticamente a política de privacidade, que você concede aí à LG acesso aos seus dados e também para que ela possa conhecer o seu perfil de navegação. Então aqui você seleciona os termos de uso, a política de privacidade. Se você quiser ler, é só ir ali para o lado para ver. E dá em concordar. Essas duas opções aqui, informações sobre visualização e publicidade personalizada, você pode adiar, ou seja, pode ser mais tarde. Então, eu vou botar para mais tarde. Aqui ele pede, nessa etapa aqui, a minha localização, ou seja, eu tenho que colocar um código postal, ou um CEP, para que a TV possa fornecer as informações corretas das programações da TV HD. Então, por exemplo, a Globo, na minha região, tem uma programação específica. Para eu receber essa programação específica aqui na minha TV, ele vai, então, utilizar a minha localização. Fornecido o código de CEP, o código postal de área de serviço, eu dou OK. E ele dá essa informação que está quase acabando. Aí ele te dá a opção para sintonizar nos canais. Tá ok? Então, aqui eu já aperto o OK e começa, então, a sintonia de canais na minha TV. Aqui você tem a barra de progresso, mostrando o tipo de canal, a antena de TV digital, e quantos por cento. Antena de TV comum e TV a cabo também, se a TV localizar. Vamos deixar ela fazer a sintonia e depois, em seguida, nós entramos para a próxima etapa. Lembrando que tem um botão pular aqui, caso você queira pular e fazer depois isso lá via menu. Aqui você pode ver que ela não localizou nenhum canal de TV aberta antigo e nenhum de TV a cabo. Ou seja, só localizou sete canais digitais. Porque aqui na minha região, o sinal analógico já foi cortado. Tá ok? Vou dar o concluído. Pronto! Aí temos a nossa LG32LK651 prontinha para você assistir seus canais preferidos aí. Bem, para você que está curioso com relação à função Smart dela, basta apertar o botão central aqui da casinha, que você já tem o WebOS funcionando ali. E você tem as opções aqui de Netflix, YouTube, Google Play, Lock, Google Play, Prime Video da Amazon, aquele que eu falei. Enfim, você tem várias opções aqui nessa TV Smart. Eu espero que vocês tenham gostado deste unboxing e das primeiras configurações dessa TV de 32 da LG. Tá ok? Se você ficou com alguma dúvida a respeito da configuração dessa TV, deixa aí nos comentários. E lembre-se de se inscrever no canal porque vai ter um review exclusivo dessa TV que vai ser bastante legal. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado!